Opa, dá licença um minutinho aqui, só um minuto da sua atenção, esse aqui é um vídeo fora da programação normal Eu sei que você não tá acostumado a me ver assim, fora da data no Youtube, mas é que enfim Se você puder me dar um minutinho da sua atenção, eu agradeço muito, vai ser muito legal, muito obrigado É o seguinte, o pessoal da Sadia, você deve saber quem é Sadia, afinal eles são os malucos que fazem o bacon, né? Daí também fica fácil de saber quem é os caras, né? Eles me chamaram pra falar sobre duas coisas, primeiro sobre o Hot Pocket com o tema Se Vira na Balada Um caso meu onde eu me virei na balada, esse vai ser bizarro, mas... E o segundo pra falar sobre o convite que eles me fizeram pra ser jurado lá no Rizadaria O Rizadaria vocês devem conhecer também, maior festival de humor do Brasil, já revelou um monte de talento, caramba Mas beleza, primeiro aqui sobre o tema Se Vira na Balada, eles me pediram pra contar um caos onde eu já me virei na balada Vocês sabem que eu não sou um cara muito de balada, sempre achei que a música eletrônica era meio ruim, que a galera lá direito era ainda pior E quando eu fui uma única vez, muitos anos atrás, eu comprovei que tava certo, não é que o bagulho é horrível mesmo? Foi aí que eu me virei, não é mesmo? Falei pros meus amigos que ia até o banheiro, só mandou uma descarregada ali, jogo rápido Meia hora depois eu tava em casa jogando Super Mario World, já bala até logo Tudo bem que eles ficaram preocupados pra caramba, acharam que eu tinha sido roubado, sequestrado, assassinado Quase ligaram pra polícia, mas me virei, né? Me virei Mas enfim, vamos falar sobre a vaga de jurado lá do Rizadaria Eles me convidaram pra concorrer a essa vaga com a Kéfera e com a Pathy do Galo Frito Eu achei a concorrência desleal, afinal são duas minas, né? Da hora E eu sou esse ser lamentável aqui, parece um homem das cavernas, com essa barba de terrorista Mas também elas podem ter um monte de atributo da hora, o que vale é o talento, não é mesmo? Essa foi forte, hein? Bom, pra você me dar essa força aí no concurso, você só tem que ir até a fanpage da Sadia Curte lá e vota em mim, super simples Até perguntei pra eles, posso fazer um vídeo pedindo voto assim? E eles mandaram, se vira! Então toque me virando, por favor, se você puder me dar essa força aí, são dois minutinhos do seu tempo Se você puder, por favor, dá uma olhada na descrição do vídeo no YouTube Tá te explicando passo a passo de como votar em mim, jogo rápido pra caramba Se tudo der certo, a gente se vê lá no Rizadaria, então, certo? Valeu pela força aí, galera Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa E tchau!